Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Essa vai para as menina que é profissional Que ama dançar um pano e que é sensacional E quando o DJ solta o grave, leva o baile à loucura A loucura, a loucura Ela balança, vai lança, balança, lança, 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 ai bunda Ela balança, vai lança, balança, lança, ai bunda Ela balança, vai lança, balança, lança, ai bunda Ela balança, vai, lança, balança, lança, lança ai bunda Essa vai para a menina que é profissional Que ama dançar um funk e que é sensacional E quando o DJ solta o grave, leva o baile à loucura A loucura, a loucura Ela balança, vai lança, balança, lança, lança, lança Ela balança, vai lança, balança, lança, ai bunda Ela balança, vai lança, balança, lança, lança, ai bunda Ela balança, vai lança, balança, lança, ai bunda Ela balança, vai lança, balança, lança, ai bunda A CIDADE NO BRASIL